Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Falta de senso comum no combate contra a Covid-19 no Brasil. É verdade que o governo Bolsonaro é negacionista e que tem sido um desastre para a prevenção e combate contra a Covid-19 no Brasil. Mas, que oposição temos? Em dezembro, antes do Natal, o governador do estado de São Paulo, João Dória, decretou restrições para o estado e depois pegou um voo e foi para Miami. Devido à repercussão negativa, ele voltou, onde já se viu. No fim de semana, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assistiu à final da Copa Libertadores da América no Maracanã, no Rio de Janeiro. O prefeito está de licença para tratar um câncer e, mesmo assim, foi-se aglomerar, o que é ruim para o seu estado de saúde e um péssimo exemplo para a cidade de São Paulo, onde foi decretada restrições para a Covid-19. Como podemos fazer oposição se fazemos o mesmo do governo negacionista de Jair Bolsonaro? Por fim, segue as negociações para a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. No meio do toma lá, toma cá, verbo para lá, verbo para cá, no meio do bololô, o DEM decidiu se declarar neutro. E aí, Rodrigo Maia pode vir a aceitar um dos mais de 60 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Politicagem pura. Se brasileiros morrem por conta do vírus, o problema é seu. Quem mandou se infectar? A falta de senso comum entre os nossos políticos é simplesmente assustador. Curiosa de ver o resultado das relações para a presidência da Câmara para hoje. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de me seguir nas redes sociais e não deixe de seguir o blog www.dricaribas.com Muito obrigada e até o próximo podcast. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.